Ainda falando de Libertadores, ontem a equipe do Internacional ficou no empate. As informações com o Luan Soares, que também atualiza as informações do Tricolor dos Pampas. De volta, de retorno, Luazinho! De volta, de retorno, aqui no Placar Transamérica, agora trazendo as informações sobre o futebol gaúcho, a dupla Grenal, que segue jogando pelo Campeonato Estadual e também pela Copa Libertadores da América. O Inter, jogando ontem contra a Universidade do Chile, empatou em 0x0 na sua estreia na Pré-Libertadores, a segunda fase da competição internacional. O Inter tinha um jogo complicado, muitos problemas lá no Chile, na questão da torcida, a parte política dentro da Universidade do Chile, lá em Santiago, e aí o Internacional tinha esse problema extra-campo. Dentro do campo era um jogo muito tranquilo para a equipe colorada, que teve o maior volume, principalmente no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a Universidade veio para cima, mas aos 20 minutos o jogador Montirro, o ex-cruzeiro, acabou sendo expulso. O Internacional jogou quase todo o segundo tempo, aproximadamente 25, na verdade metade do segundo tempo, com jogador a mais. O técnico Eduardo Cudê não quis abrir tanto o seu time, mesmo com jogador a mais, inclusive foi criticado por alguns membros da imprensa no Rio Grande do Sul, mas ele falou que era isso mesmo, a ideia era não perder o primeiro jogo fora de casa para vencer semana que vem no estádio Beira Rio. Um bom empate para a equipe colorada, se tratando de Libertadores, não perder o primeiro jogo é sempre muito interessante, principalmente em fase mata-mata. O Inter agora volta a campo no próximo sábado, contra a equipe do Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho. É a última rodada do primeiro turno. Depois joga na próxima terça-feira, de novo com a Universidade, no segundo jogo da volta da Libertadores, no estádio Beira Rio. Já o Grêmio, jogando ontem um jogo treino no CT Luiz Carvalho, venceu por 4x0 a equipe do Cruzeiro de Cachoeirinha, uma vitória de 4x0 com dois gols do Thiago Neves, um gol do Diego Souza e um gol também do André, jogador que estava quase afastado do grupo do Grêmio, mas ontem com uma equipe de reserva, ele acabou atuando. Mas como eu falei, destaque para o Thiago Neves e também para o Diego Souza, dois jogadores aí que vêm se destacando nesse início, após ser contratados, a torcida está levando fé nesses dois jogadores e eles chegam como destaque nesta caminhada do Grêmio no ano de 2020. Com informações do futebol gaúcho para o placar Transamérica, repórter Luan Soares. Perfeito, agradecendo ao Luan Soares, trazendo informações do futebol gaúcho, destacando este match-treino da equipe do Grêmio, gol do André, o famoso André Balada e o empate da equipe do Internacional contra a Universidade do Chile. Por falar em Chile, quero mandar um abraço aí para dois amigos que são chilenos, o Alfredo Pavon, também conhecido como Ice, lá no bairro do Batel, nos dando o carinho da sua audiência. Um abraço, Ice, está dado um abraço. E o Chile, ele que é vendedor de empanadas, não é empadas, é empanadas chilenas, por isso que o apelido dele é Chile. Está na pauta aqui, futebol gaúcho e parte contra a Universidade de Chile. Está dado um abraço para o Ice e também para o Chile.